Você consegue, com o que você tem, com o que você pode falar, provar pra quem tá em casa que artistas menores também conseguem ter seu lugar ao sol? Acho que sim, acho que o digital veio pra democratizar a música, né? Porque, e não é uma crítica mais uma vez às médias nesse caso, é que naquela época tinha uma limitação de produção mesmo, pra você produzir CD e colocar nas lojas, no espaço físico, então acabava que alguns segmentos já eram preteridos. É, mais beneficiados e outros não. E outros menos, exatamente. E agora, cara, acho que tá num momento muito bom pra quem é artista de qualquer segmento que seja. Você não precisa ser a Anitta, é esse o ponto, você não precisa ser a Anitta. A gente falou disso também, muito sobre nicho aqui, antes de começar esse bate-papo. Eu acho que você pode encontrar teu nicho, teu público e viver daquele negócio ali. Você vê gente ali que você nem conhecia, começar a fazer um trabalho ali na Believe, daqui a pouco tá despontando e você diz, caralho, que foda. Exatamente, tem muita coisa que acontece. Você vê muito isso lá? Acontece muito, acontece muito. Agora um pouco menos, porque também a Believe tem três divisões. Eu acho que é legal falar isso também. Tem a Tunicore, que era uma empresa americana que foi comprada pela Believe, que é a Do It Yourself, que é aquela plataforma que você entra, coloca o fonograma lá dentro, paga uma taxa e 100% do royalties é teu. Foda, hein, galera? Então, assim, vou fazer esse papo quase uma aula. São três segmentos da Believe. Um, que é isso de entrada, é o seguinte. Você entra lá, tunicore.com.com, e tem lá um passo a passo, você pode upar o seu conteúdo. Óbvio que se tiver, tô dentro da regra, né? Se você tiver ali de liberações. E você ganha 100% daquele royalty, só que você mesmo distribui. Você mesmo faz o trabalho, é como se fosse um self-service ali, né? É, o Do It Yourself, exatamente isso. Você entrega e... Mas agora tem um pouquinho, tem umas diferenciações. Tem outros modelos que a gente participa do vídeo com percentual. Dentro do Tunicore também. Dentro do Tunicore. Enfim, tem algumas opções lá. Aí é bom até marcar um outro papo com o Bruno Duque. Legal, vou marcar, vou marcar. Ele tá no México, mas costuma ver o Brasil. Eu sei que em fevereiro ele tá aqui, acho que valia a pena ter esse papo. Ah, bacana. Porque aí pega também muito esse público, a galera nova, que não sabe por onde começar. Quer testar, quer ver qual é. Quer ver, quer ver se é esse o caminho que eu quero pra minha vida, se eu quero focar. Eu acho que é legal ter um papo específico de Tunicore. E eu não vou poder aprofundar muito, porque eu não tô muito no meu dia a dia. Mas também é uma fatia considerável hoje da Believe, do grupo Believe. É, enorme. É uma parte muito grande. Não só no Brasil, como no resto do mundo. Já era uma empresa grande, depois que a Believe comprou, se não me engano, em 2015, vou chutar, acho que em 2015, não sei. Mudou muito, cresceu muito também. Então tem a Tunicore, tem a Believe Distribuição, que foi a que eu comecei, que é aqui no Brasil, que é onde a gente tem os acordos, adiantamento, tem um certo nível de serviço, atendimento, suporte, vídeo. Enfim, EMP, a gente aqui é responsável pelo pitch, a gente orienta também, o plano básico de marketing, a gente orienta também os parceiros. E tem a Art Service, que aí já é um outro modelo, que é um híbrido que eu costumo falar, entre a gravadora tradicional e a distribuidora. Entendi. Então a gente ali tem um hot diferenciado, mas a gente agrega serviço, a gente tem investimento em marketing, a gente tem investimento em videoclipe. Maneiro isso, eu não sabia. E um outro ponto legal é que investimento em marketing é uma coisa que, sem fora, é muito cinzenta. Sempre. Na Belive, a gente conseguiu, via Brasil, a gente conseguiu falar com a central e falou, cara, vamos botar comprometimento de marketing nominal no contrato. Então isso foi uma coisa também que mudou e que não é uma prática comum no mercado. Não, não tem nem como, é. A maioria dos contratos você nem coloca o marketing, por quê? É por compliance e também porque às vezes você precisa gastar mais, se você tiver pré-estabelecido também você não consegue, mas é uma segurança para quem está começando. Na verdade, a gente coloca como investimento mínimo. Ah, boa. É só para, você vai ter pelo menos esse dinheiro aqui para trabalhar. Essa é a segurança. Para segurar. É um modelo que a gente chamou até de hybrid license. Então tem esses três modelos. Então tem para aquele artista que está começando realmente, que está na TuneCore, e quando for essa incubadora também, a gente tem o que a gente chama de cross-sell. Se estiver perfumando bem na TuneCore, fizer sentido e estiver em outro momento de carreira, a gente traz para a Belive Distribuição. E da Belive Distribuição para a AS ou da AS para a Distribuição. A gente encontra sempre o modelo que atende melhor aquele artista. Porque tem escritório que já tem uma boa estrutura, que já faz todo o plano. Então ele não precisa, de repente, de uma AS. Ele pode ficar na distribuição. Tem outros que não, que o artista já está explodindo, mas ele não tem tanta estrutura, ele precisa de orientação, pessoas que entendam no mercado. Isso é muito bom. A gente joga para a AS. A ideia do nosso CEO é exatamente essa. É atender a qualquer nível de artista. Desde o que está começando até o muito grande. Pô, isso é muito bom. Eu não sabia disso. E com foco no local. Isso é o que ele sempre ressalda. A gente não está atrás de mega artistas. Se eles se tornarem, ótimo. Mas a gente quer ter o maior artista de piseira.